Quem é melhor? Firmino ou Gabriel Barbosa? Quem é o melhor para assumir a seleção brasileira? Firmino ou Gabigol? Deixo essa pergunta para vocês e antes de eu rolar aqui a resposta do Edmundo, do Sormani, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreva, já estamos muito próximos de bater a marca aí dos 7 mil inscritos, vocês são demais que já estão inscritos aqui, vocês estão ajudando muito e você que ainda não é um inscrito, inscreva-se, venha fazer parte da família Almeida Fla, beleza? Vamos, estamos muito próximos de bater a marca dos 7 mil, conto muito com a ajuda de vocês. Senta o dedo no like, que é muito importante, tá? Like, 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 senta o dedo no like aí, compartilha o vídeo e ative o sino das notificações. Beleza, galera? É o seguinte, o Edmundo, Sormani, Eugênio e uma galera responderam aí, quem é melhor para a seleção brasileira? Firmino ou Gabigol? Então, vamos lá. Sormani, para você, quem é o melhor? Firmino ou Gabriel Barbosa? Ó, o Gabriel. Gabriel? Gabriel, pela movimentação dele, pela inteligência tática, o que é de futebol do Gabriel é muito alto. Ele consegue se dar bem em qualquer função que você atribuir para ele. Então, eu já disse isso aqui, eu acho o Gabriel melhor que o Gabriel Jesus e acho o Gabriel melhor que o Firmino também. O Firmino não entrega na seleção o que ele entrega no Liverpool. Aí vai o encontro do que o Edmundo acabou de falar. Por que isso acontece lá e não acontece aqui? Por causa do técnico, por causa do sistema. É difícil você pegar um jogador que está adaptado, acostumado a um sistema, como o do Liverpool, a jogar daquele jeito. E aquele é o jeito que ele gosta de jogar, você o traz para o Brasil. Ele era meia no Figueirense. Ele era meia no Figueirense. Então, o que ele faz lá no Liverpool? Ele vem jogar como meia e o Salah e o Mané fazem o que o Barcelona fazia muito com o Vila e... Falso 9, é. O Vila e o Pedro. O Vila e o Pedro. É o esquema do jogo. Aí, não. No esquema do Tite, ele fica lá preso no meio dos dois... Não funciona. No meio dos dois zagueirões. Aí vai pelo lado lá, o Willian... Bota aí. Neymar. Neymar e cruza a bola na área. Cruza a bola na área. Os dois laterais. Aí ele fica no meio de dois gigantes. Não é o forte dele, ele não tem força física. Aí ele não joga. Se botar o Gabriel ali, também vai afundar. Gabriel Jesus, a mesma coisa. O Gabriel Barbosa. O que funciona melhor, por incrível que pareça, é o Gabriel Jesus, porque tem velocidade para sair dos lados. O Gabriel Barbosa também tem. Mas acaba afundando. O que o Brasil precisa voltar a jogar é o futebol brasileiro. O Brasil precisa voltar a jogar o futebol brasileiro. O futebol europeu não deu certo para a gente. E o interessante, desculpa, o interessante nisso é que há dois técnicos no Brasil hoje que estão fazendo os nossos times jogar à maneira brasileira. E são dois estrangeiros. Dois estrangeiros. Um argentino e um português. E o Eugênio? O que será que ele respondeu? E aí, Eugênio, responde aí. Firmino ou Gabigol? É, o... O Samani falou uma coisa ali do QI de futebol do Gabigol. Eu não discuto. Ele é um jogador inteligente. Mas eu acho que o Firmino também tem um QI alto de futebol. E aí, a diferença a favor do Gabriel Barbosa, ou do Gabigol, é a quantidade de recursos técnicos. Ele tem mais recursos técnicos do que o Firmino. O Firmino é tão inteligente, ou mais inteligente, no se movimentar. E é nisso que ele faz a grande diferença dele no futebol europeu. Ele hoje é um jogador estabelecido, respeitado, admirado na Inglaterra. O time dele é o melhor do mundo hoje. A gente talvez veja os dois frente a frente, no final do ano, no Mundial dos Clubes. É claro que a gente está vendo o Flamengo jogar muita bola. É quase campeão brasileiro, está na final da Libertadores. Mas ele... Como, por exemplo, colocaram ali... Coloca a camisa da seleção brasileira. Gente, é uma outra coisa. Pode ser que dê muito certo. Mas o nível é diferente do futebol de seleção. É um futebol praticado por jogadores. Os melhores dos melhores de cada país. Não é o que o Flamengo está enfrentando no dia a dia. O Campeonato Brasileiro ficou provado que a média é de baixo nível técnico. Gabigol ou Firmino? Eu achei que ia sair depois de tudo livre. Eu esqueci. Gabigol. Gabigol. Quem será que o Zinho aí achou melhor, hein? Gabigol ou Firmino? Vamos ver a resposta dele. Gabriel Jesus, mudou para mim? Para te facilitar. Pode ser o Firmino. Pode ser o Firmino. Se analisar o que está jogando na seleção, a seleção vive o pior momento, né? Muito tempo sem vencer, não está jogando bem. Então, é injusto a comparação porque a gente vai pensar no Gabigol que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro e no Flamengo. E pensando que a seleção está rendendo, não está agradando. Agora, o Firmino do Liverpool é nível parelho. É difícil. Acho que assim, eu vou pelo que o treinador, o melhor treinador do momento do futebol brasileiro, o Jorge Jesus, falou. O Gabigol tem que amadurecer mais esse emocional, esse controle emocional dele e ir para a Europa e fazer sucesso. O Firmino já faz sucesso lá e faz na melhor liga, que é na primeira liga. Que assim, eu acho que ir para futebol italiano hoje, França, a Espanha é Barcelona e Real Madrid também. Agora, a liga, a Premier League, aí você pega vários times ali, competição mais acirrada, um jogo melhor também e o Firmino faz sucesso lá. Então, eu sei que assim, hoje a moda está muito difícil. Você fala qualquer coisa contra alguém do Flamengo, contra alguma coisa, chove de... Eu mesmo, durante a semana, fiz um comentário. Ah, virei aí, trein top e nego me xingando. Os torcedores. Trein top pra baixo. O que você falou, Zinho? Não, porque eu apenas falei assim. Olha, o Flamengo é melhor que o Vasco. O Flamengo tem um time melhor que o do Vasco. O Flamengo tem uma administração melhor que a do Vasco. O Flamengo tem a melhor média de público. O Flamengo tem tudo, só que é clássico. E eu já joguei esse clássico. E sei que, às vezes, um está lá embaixo e a coisa se equipara. E o Vanderlei é muito bom treinador. Pode armar um Arapuca aí pra esse jogo ser um jogo de surpresa. O Flamengo, pra mim, é o favorito. Mas já pensou se o Vasco ganha esse jogo? Ia apimentar o campeonato. Seria bom pro campeonato. Um bobão, printou. Azinho de que se o Vasco ganhar, vai ser melhor pro campeonato. Ficou só isso aí, né? Olha, olha a maldade. Aí, a galera aí da torcida do Flamengo entrou na pilha do cara. Problema. Eu aqui não vou fazer média. Eu cheguei no Flamengo com 11 anos de lá. Não preciso ficar fazendo média pra dizer que eu gosto do Flamengo. Eu sou Flamengo. Eu nasci no Flamengo. Eu não vou ficar fazendo média pra ninguém. Entendeu? O Gabigol, no momento do Flamengo, está demais. Mas assim, ele tá aqui, no Brasil. Firmino já faz sucesso lá. Esse que é o problema, né, Osinho? Então, peraí. Calma. É difícil a gente avaliar. Ah, eu acho grandes jogadores. Mas o cara já tá lá fazendo esse sucesso. Numa liga fortíssima. A qualidade técnica, o que o Gabigol tá fazendo aqui, é até melhor. Mas eu não sei se ele vai lá no Liverpool e vai fazer isso. Não sei. Aí o pessoal, ah, pô, tá contra o Gabigol. Não. Eu estou defendendo o Gabigol ficar aqui pra ele ter a chance na seleção. Porque se ele for pra Europa agora, eu não sei se ele vai ter esse mesmo sucesso. Que ele vai ter que mudar um pouco a característica dele. A não ser como o Edmundo falou. Agora chegou a vez, finalmente, do Edmundo responder a pergunta que não quer calar. Firmino ou Gabigol? Vai lá, Edmundo. Aí, tá vendo? É um cara que tá vencendo no futebol europeu. Firmino ou Gabigol? No esquema do Tite, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não vai dar certo ninguém. Pronto. Já entendi. Falou exatamente o que eu ia falar. O Pedro Tite. É só você, desculpa. Ele estragou a minha brincadeira. Não, não, não. Mas ele... Ué, é só a minha opinião. Você está pensando em seleção brasileira ou uma avaliação geral? Não. Você está dizendo como jogador? Como jogador. Como jogador, eu sou o Gabriel Barbosa, o Gabriel Barbosa é melhor do que o Firmino. Mas ele joga num esquema que tiram... O Firmino joga num esquema que tiram o melhor dele. O melhor dele. O Gabriel joga num esquema que tira o melhor dele. O Tite não vai proporcionar também. O Tite joga num esquema que... Não tira nada. Não tira nada. Agora é com vocês, rapaziada. Deixo a pergunta pra vocês responderem aí nos comentários embaixo. Quem é melhor? Firmino ou Gabigol? Na minha opinião, Gabigol disparado. É Gabigol disparado. Atacante tem que fazer gol, garoto. Então, é Gabigol. Então, quero ver a resposta de vocês. Deixa nos comentários, beleza? Que eu vou ler todos. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Já peço pra você, mais uma vez, se inscrever aqui no canal. Deixa o like, que é muito importante. Compartilha e ativa o sino das notificações. Falou? Então, é isso aí. Saudações rubro-negras.